Muito bem, bem-vindos aqui ao nosso podcast entre touros e ursos, estou recebendo aqui hoje o Gilberto Barbosa da gestora V8, a gente recebe aqui várias gestoras, vários gestores para falar um pouco sobre a gestora, sobre os fundos que tem, sobre a metodologia, cenário e hoje vou bater um papo aqui com o Gilberto da V8. Gilberto, obrigado por ter vindo aqui, obrigado por aceitar o convite. Valeu, obrigado a vocês, Hugo, é um prazer falar para vocês sobre os fundos da V8 e enfim, vamos conversar aí um pouco. É isso aí, vamos bater um papo. Cara, assim, todo mundo que escuta a gente tem a curiosidade, muitas pessoas não entendem o que é uma gestora, a gente vai explicar um pouquinho, cada gestora tem sua peculiaridade, suas características e eu começo te pedindo assim, fala um pouco da história da V8, desde quando ela existe, qual o tamanho da V8, como é que a equipe é formada e por aí vai. Ah, legal, vamos lá. A V8 Capital é uma asset independente, ou seja, a gente recebe recursos de investidores em plataformas, enfim, hoje a gente tem mais de 50 mil cotistas, a gente tem diversos fundos. A gente, como asset independente, a gente já tem 5 anos como asset independente, mas a história da V8 é um pouco mais longa. A gente começou como um single family office, a gente atende uma família do Nordeste, de Fortaleza, e aí com o tempo a gente rodava algumas estratégias, a gente entendeu ali que comercialmente faria sentido abrir algumas das coisas que a gente fazia para investidores em geral. Então, a gente começou há 5 anos atrás, onde a V8 efetivamente se criou, a gente começou a criar produtos para investidores em geral. Hoje a gente tem, como eu falei antes, 50 mil cotistas mais ou menos, um pouco mais de 3 bilhões de reais sob gestão, e isso é na asset como um todo. E aí os nossos principais produtos, o carro-chefe da casa hoje, são produtos de renda fixa, como você comentou, explicando um pouco como que funciona a V8 em termos de organização. A gente tem duas mesas principais de atuação, que é uma mesa de renda fixa e uma mesa de renda variável. A gente tem também uma área de family office, que a gente ainda continua atendendo esse nosso cliente, que a gente começou na V8, então a gente continua atendendo ele ainda. Mas as duas principais mesas são a mesa de renda variável e renda fixa. O carro-chefe da casa hoje são os fundos de renda fixa. A gente tem dois fundos, que são dos dois maiores fundos, um chama V8 Cash, que está um pouco mais de cerca de 1 bilhão e meio sob gestão, e a gente tem o Vanquish, que tem mais ou menos 500 bilhões sob gestão. Os fundos de renda variável ainda são fundos menores, são uma mesa que a gente está tentando desenvolver, que a nossa visão de longo prazo é ser uma casa multiprodutos, onde a gente consiga fornecer produtos para perfis diferentes de investidor. E eu acho uma coisa legal de falar dos nossos fundos de renda fixa, é que o diferencial deles, que a gente usa bastante, é operações de financiamento de termo. São operações de renda fixa sintética, onde a gente não tem risco de crédito. Então, são produtos que cresceram bastante e funcionam muito super bem para diversificar o risco de crédito. Inclusive, a gente vai falar um pouco mais na frente, provavelmente, no mercado atual de crédito estressado, a gente consegue surfar isso aí tranquilo, porque a gente não tem risco de crédito, a gente gosta bastante de operar nesse quesito. E na parte de renda variável, a gente tem duas estratégias, uma long only, onde a gente só compra ações, a gente fica exposto direcionalmente à bolsa, e uma menor, mais recente, que a gente tem, é uma estratégia login short, que ela não é direcional, onde a gente usa uma estratégia sistemática, uma estratégia de fatores. Também aí a gente pode desenvolver um pouco mais na frente. Vamos, vamos falar mais sobre isso. Mas você falou bastante coisa aqui para a gente, eu queria voltar em algumas coisinhas aqui. Por exemplo, você falou que você tem mais de 3 bilhões de reais entre todos os fundos, certo? Vou arredondar para 3 bilhões, tá bom? Você também disse que tem mais ou menos aí 50 mil cotistas. Se minha matemática por cabeça não estiver errada, estou falando de um ticket médio de 60 mil reais por cotista, mais ou menos. Então, o que eu queria te perguntar, assim, de onde vem esse sucesso? Porque atrair a atenção do varejo, não estando numa gestora ligada a um banco de rede, não é algo simples, né? Então, é claro que todas as gestoras hoje têm seus fundos distribuídos nas mais diferentes plataformas, e isso facilitou com que o varejo, a pessoa física pequena, tivesse acesso a excelentes produtos, como são os produtos da casa, né? Esse pequeno investidor. Mas queria só confirmar contigo, essa é a estratégia de vocês, é estar abrindo via plataformas, assim como a plataforma aqui na Terra Investimentos, é estar disponibilizando os fundos de vocês para que todo mundo tenha acesso. Sim, é exatamente isso. A gente é bastante pulverizado aí, como você mesmo comentou, né? Nossos fundos são bastante acessíveis, inclusive, eu acho um ponto legal de falar, o investimento mínimo deles, do Vanquish e do Cash, é de 100 reais. Então, são fundos bastante acessíveis. E, além desse diferencial que eu comentei, né? Do risco de crédito, eles são fundos que têm uma liquidez bastante vantajosa, né? O Cash é um fundo que tem a liquidez D0, D0, e o Vanquish já tem a liquidez D mais 7, né? Então, com a estratégia que a gente usa, a gente consegue rodar muito próximo ao CDI, no Cash, né? Então, o nosso alvo é alguma coisa entre 100, 105, 103 do CDI, em umas janelas um pouco maiores. E o Vanquish, que é o fundo D7, D mais 7 dias de liquidez, ele roda alguma coisa entre 105, 108, 110% do CDI, né? Então, são fundos que seguem de maneira bastante próxima ao CDI, sem o risco de crédito. O que é que eu quero dizer sem o risco de crédito, né? A gente pode dar o exemplo recente da Americanas, que acabou gerando um risco sistêmico, que muitos fundos de renda fixa de liquidez sofreram, alguns, inclusive, com cotas negativas. Esse tipo de coisa, ele não acontece no Cash, nem no Vanquish, porque a gente não tem risco de crédito, a gente não tem dívidas corporativas lá dentro, né? A gente só tem crédito bancário no Cash, um pouco de crédito bancário. Pandemia é um outro exemplo também, que você pode olhar lá na nossa cota, você vai ver que a gente não vai sofrer aquela queda expressiva que você vai ter no mercado de crédito, porque é natural, nosso mercado de crédito hoje, por mais que tenha crescido muito, ainda é pouco líquido, né? Então, se você tem essas crises de liquidez, você pode ter abertura de spreads, eventualmente, até um impacto na cota, de fundos que, supostamente, são fundos seguros que você está usando ali para reserva de emergência, ou até caixa de empresa, como é o caso de alguns dos nossos fundos. O Cash, ele é bastante usado até por caixa de empresas também, a gente conhece clientes, assessores de investimento que gostam de usar o Cash como caixa de empresa. Não, é interessante. Então, eu acho que esses diferenciais, eles permitiram que a gente, e evidentemente, fazendo um trabalho realmente de mostrar o fundo, conhecer gente, falar com bastante assessor, né? A gente conseguiu usar essa diferença a nosso favor e a gente é bastante pulverizado mesmo. Então, o principal, o nosso passivo hoje é bem pulverizado, bastante plataforma, assim como vocês da Terra. A gente pode falar só do Venquist, que ele é um pouco menos pulverizado. O Venquist, ele tem um perfil um pouco mais institucional, né? Ele, apesar de ter uma liquidez muito boa, ele é um fundo com a liquidez D mais 7, né? Então, ele ainda é uma liquidez tranquila. Mas ele tem um perfil um pouco mais institucional. A gente tem alguns, a gente tem bastante pessoa física dentro dele também, mas no Venquist, tipicamente, a gente vê alguns fundos de pensão usando ele como opção de investimento. E, inclusive, a gente tem algumas casas de crédito que usam o Venquist também, até com uma diversificação da carteira de crédito deles. Então, a gente tem alguns parceiros aí, outras casas que fazem crédito que usam o Venquist, né? Interessante. Nós vamos entrar, vamos entrar já nisso mais detalhes de produtos. Agora é o seguinte, eu, pela minha experiência já de pouco mais de 20 anos, já uns 25 anos, né? Nesse mercado, assim, quando a gente está falando de fundos, para mim sempre foi muito importante quem é a pessoa física que está por detrás. Não é porque um fundo é bom numa casa que ele será bom para frente se a pessoa física que está ali por detrás, que faz a gestão, que está, se ela não está na casa, né? Isso depende muito. Para mim, isso é um fator preponderante, né? E queria que você falasse um pouquinho, né? Pelo que eu entendi aqui na nossa conversa aqui, antes da gente conversar, você é gestor do Veyron, que é o Fundo de Ações, certo? Fala um pouquinho da sua história, né? No mercado, como é que você chegou na V8 e fala, conta um pouquinho também quem é o gestor dos fundos de renda fixa. Tá, perfeito. Ainda não tenho 20 anos de mercado, não, mas meus cabelos já estão começando a ficar brancos. E ainda tem cabelos. Bom, eu sou formado em economia, né? Eu tenho uma experiência de aproximadamente 10 anos trabalhando com finanças, né? Mas antes de trabalhar em asset, eu trabalhava com finanças corporativas, né? Então, sempre trabalhei com deals de M&A, reestruturação, esse tipo de coisa, né? E mercado sempre foi uma paixão minha, né? Então, quando a gente começou a conversar e eu sempre tive proximidade com sócios da V8 sobre a possibilidade de montar uma mesa de renda variável, né? Eu vim para a V8 para ajudar esse projeto. Então, na V8, hoje, eu tenho mais ou menos 3 anos, né? E aí, uma carreira total de cerca de 10 com finanças, né? E aí, como você falou, sou gestor do Veiron e faço parte da mesa de renda variável, né? Como eu comentei antes, a gente tem essas duas principais mesas. Mesa de renda variável, a mesa de renda fixa. Na mesa de renda variável, a gente tem esse fundo Long Only, que é o nosso fundo que tem mais tempo e tem 3 anos, mais ou menos, que é desde a época que eu entrei, né? Ele tem 5 estrelas Morningstar, é um fundo que ainda está pequeno, mas, enfim, uma conjuntura muito ruim ainda para os fundos Long Only, uma estratégia que a gente gosta. E exatamente porque a gente gosta dessa estratégia, a gente montou recentemente ela numa versão Long & Short, que a gente não depende tanto do direcional da bolsa, que ele ainda não tem 6 meses, a gente ainda não pode divulgar a cota, mas está rodando super bem, a gente está bem satisfeito com ele, né? Na mesa de renda variável, quem fica à frente, o sócio que fica à frente da V8 é o Fábio Dantas, né? De renda fixa. De renda fixa, desculpa. E aí, o Fábio Dantas, já também é um cara com bastante anos de experiência de mercado, cerca de 20, eu acho que até mais 20 anos de experiência, e ele fica focado nos produtos de renda fixa. Então, o grande diferencial do produto de renda fixa nosso é realmente esse relacionamento que ele tem que ter com as corretoras. Então, essa experiência dele de mais de duas décadas de mercado ajuda bastante, porque... Desculpa te ter o problema, mas eu ia perguntar isso, porque para você ter 50% de termo num fundo de um bi e meio e mais 80% num fundo lá de quase meio bi, e esse termo do outro lado tem que estar uma pessoa física que está comprando a termo, porque é esse cara que vai ter vontade de antecipar esse termo quando o papel sobe, com aquela relação, é ele que vai ter essa vontade, não é o tomador institucional, é o tomador pessoa física, isso dá um operacional muito grande, tem que ter uma parceria muito boa com as corretoras que têm liquidez no termo. Isso, exatamente. Você já foi no ponto ali, eu acho que o Fábio, por ter esses, como falei, mais de duas décadas de experiência, e não só o Fábio, a gente, na mesa de renda variável, também a gente tem os sócios que têm experiência de muito tempo, e aí, você ter esse relacionamento é importante para você gerar esse fluxo de termo. Evidentemente que o termo vai oscilar, o estoque de termo, a demanda por termo oscila com o regime de mercado, o cenário da bolsa, mas em geral é um fluxo muito relevante, e você tem que ter várias janelas, desculpa, várias fontes de fluxo de termo, e também ter caixa para fazer. Então, o que a gente conseguiu construir na V8 é ter fundos grandes, onde a gente sempre tem liquidez e capacidade de absorver demanda por termo. Então, isso também ajuda o nosso relacionamento com os parceiros. Sem dúvida. E um ponto importante que você tocou sobre o operacional, ele é um operacional realmente bastante forte. Então, a gente tem bastante investimento com tecnologia, a gente tem um time lá de tecnologia que ajuda a gente a analisar os termos. Os termos são muito pulverizados. Por mais que a gente negocie lotes milionários de termos, no final, são poucas operações pequenas, principalmente quando a gente está falando de são muitas operações com tamanho pequeno quando a gente está falando de pessoa física. Você pode ter operação sei lá, de mil reais, dois mil, três mil, cinco mil, dez mil, até cem mil, um milhão, mas são muitas. São muitas operações. Em vários papéis para vários vencimentos e todos os dias. Todos os dias. Então, a gente tem um trabalho legal que a gente faz de painéis, de análises, enfim, para monitorar como está a nossa carteira de termos. Então, a gente tem esses dois lados. É um lado que é importante, um lado de relacionamento, de fluxo, de capacidade de absorver esse fluxo. E um lado também da gente tratar essas informações, de validar, até bater cota. É uma coisa que é um pouco mais fora do comum a carteira de termos do que um título de renda fixa mais tradicional. Então, a gente tem esses dois lados importantes para tocar esses dois produtos. E quem está assistindo a gente que tiver dúvida assim, você, puta, tá bom, legal, entendi como é que ganha, porque ali na antecipação, essa pessoa acha que vai subir, ela antecipa, então a taxa que ela pagaria num período, ela paga num período menor. E isso é transferido para mim que sou cotista. Mas e a parte de renda fixa? Eu já vou entrar no teu fundo de ações. E a parte de renda fixa? A pessoa fica preocupada. Pô, vai para onde esse caixa? Vai o quê? Ela vai para CDB? Ela vai para LF? Ela vai para compromissada? Ela vai para título do governo? Vai para onde? Tá, vamos lá. O que a gente faz, e assim, até fazendo antes de falar sobre isso um rápido comentário, eu acho que é importante isso que você falou da antecipação do termo, acho que o ouvinte, talvez, não sei se ele já sabe disso, que o termo, ele nada mais é do que a gente financiar alguém que quer se operar alavancado na bolsa. Então, assim, por mais que se você abrir a carteira lá dos nossos fundos de termo, você vai ver várias ações, essas ações, elas têm uma contrapartida que é exatamente o contrato de termo. Então, a gente transforma essa operação em uma operação de renda fixa. E o que gera alfa no termo é exatamente isso que você comentou. Se aquele termo ele é antecipado, a pessoa que se alavancou na bolsa fechou essa posição antes do vencimento por N motivos, qualquer motivo, a gente ganha a taxa cheia. Então, aquilo acaba, se eu fechar uma operação, vou dar um exemplo simples aqui, de 100% do CDI de um mês e o cliente fechar ela com 15 dias, efetivamente, aquela operação é uma operação de 200% do CDI, porque eu ganho a taxa cheia. Então, esse é o grande gerador de alfa do termo. E ele funciona super bem quando você está tendo uma bolsa ou eventos de estresse da bolsa, como a gente teve na pandemia, então se você olhar ali janelas em torno da pandemia, você vai ver que os nossos fundos rodaram bem, porque você tem muita antecipação do estoque que está lá. Quando você está com o mercado um pouco mais saudável, é mais normal você ter antecipação, mesmo no bull market, você vai tendo mais antecipação. E quando o mercado fica um pouco de lado, mais parado, como a gente está hoje, você tem menos antecipação. Então, é natural que em alguns momentos o fundo não rode, ele pode rodar um pouquinho abaixo do CDI, principalmente nesses momentos. O que você não vai ter é aquele susto do crédito privado. Então, você vê um fundo rodando 50% do CDI, 40% do CDI no mês, ou até negativo no mês por conta do crédito privado. Esse é o grande diferencial do termo. E aí, já falando de renda fixa, como que a gente faz o resto do ativo do fundo? No cash, como eu comentei, a gente tem 50% do fundo em operações de financiamento de termo. A outra metade a gente aplica em LFs, letras financeiras, de bancos de primeira linha, bancos high grade. Então, hoje a gente opera Itaú, Bradesco, a gente tem um pouco de Porto Seguro, que a gente entende que está dentro do grupo Itaú, inclusive o risco a gente tem que dividir com as LFs do Itaú. A gente pode fazer safra até o limite de um ano. Então, a gente tem comitês regulares, onde a gente tem uma analista focada, dedicada para o risco de crédito bancário. Bancário. E a gente valida crédito para fazer nos fundos. Só que a gente faz coisas bem high grade mesmo. Não tem muita coisa fora da caixa. E o restinho a gente vai fazer operação compromissada, alguma coisa desse tipo. Isso é interessante você tocar, porque até tem uns dias com o caso da Americanas, eu comentei bastante, até fiz post sobre isso. é interessante como muitos fundos de liquidez estavam... De liquidez, eu vou usar aqui o exemplo do cash, aquele é D0, D0. Só para explicar, D0, D0 é você aplica hoje, você pega a cota de hoje do fundo de entrada, você pede para sacar hoje, claro, até um determinado horário, você pega a cota de hoje e recebe o teu dinheiro hoje ainda na tua conta. Então, isso são fundos de liquidez, para quando as pessoas precisam de liquidez, para reserva de emergência mesmo ou para alguma alocação de capital bem conservadora, por aí. Esse é o intuito. E é interessante notar como vários fundos de liquidez eram vendidos no mercado contendo risco de crédito. Então, quando está tudo bem, quando você não tem nenhum evento que pegue algum papel que está ali dentro daqueles fundos e esse papel não sofra, ok. mas quando vem um caso da Americanas e aí quando vem o caso da Americanas o que as pessoas pensam, as ações caíram, mas as pessoas não sabem que a Americanas, muitos não sabem que a Americanas emite dívida. E essa dívida fazia parte da carteira de muitos fundos de liquidez. Porque assim, se eu perder dinheiro eu estou investindo num fundo de crédito, de crédito privado e eu sei que aquele fundo vai comprar debêntures, crise e crais, eu estou ciente desse risco de crédito. Eu espero que aquele gestor faça uma diluição com vários emissores, mas não num fundo de liquidez para a reserva de emergência. Então, eu queria que você comentasse um pouco isso. Então assim, no fundo de vocês não entra debênture, CRI, CRA, ou seja, não tem esse tipo de risco de crédito corporativo. É isso. Exatamente, perfeito. A gente, eu até diria que a filosofia dos fundos é não ter esse risco de crédito. A gente entende que eles são ótimos fundos para você diversificar esse risco de crédito. Como eu comentei, algumas assets que fazem crédito, inclusive gostam de usar nossos produtos para diversificar um pouco esses eventos. E aí, um pouco comentando, adicionando algumas coisas ao que você falou da Americanas. Além de você ter sofrido muito, aqueles fundos que tinham Americanas terem sofrido muito, porque enfim, ele tinha um ativo que se desvalorizou, foi para zero efetivamente. O que a gente viu no mercado de crédito, isso é uma coisa típica do mercado de crédito local nosso, é que você tem alguns players grandes que operam crédito e tem um passivo ali que precisa de liquidez. Então, você acabou gerando um risco sistêmico. Então, aquele problema da Americanas puxou resgates de fundos que tinham liquidez e para você pagar aqueles resgates você acaba gerando uma pressão vendedora nos papéis de crédito. Em outros papéis de crédito. Então, você tem abertura de crédito, não só na Americanas que foi para zero, mas outros papéis de outros setores. Isso. Tem um efeito cascata negativo. Exatamente. Então, às vezes, o outro ou o ativo inteiro daquele fundo que tem crédito privado, não só Americanas, ele acaba sofrendo também. Então, esse é um dos grandes riscos sistêmicos do mercado de crédito que a gente não vai ter essa exposição. Então, por mais que a gente pode sofrer com a marcação, por exemplo, nas LFs, e a gente está vendo isso, o mercado vem bastante estressado e eu acho que o catalisador foi esse evento da Americanas. Você vê, inclusive, créditos high-grade abrindo bastante o crédito, você vê... Até porque o balanço dos próprios grandes bancos foi, de certa forma, afetado pela exposição que eles tinham à Americanas. Foi afetado, a gente está... O macro já vinha um pouco ruim, a inadimplência subindo e você teve os grandes bancos, o Bradesco é um exemplo que sofreu bastante com o evento da Americanas. Então, uma coisa que parece pontual à Americanas, ela acaba impactando os expressos de créditos em bancos, outros setores, varejos, até a abertura em geral. E aí, todo fundo que tem aquela carteira de crédito acaba sofrendo bastante. Então, não só porque ele tinha Americanas, mas porque ele tinha crédito privado ele acaba sofrendo também. E esse tipo de risco nós não temos nesse fundo da casa. E a gente não tem. A gente só vai ter, assim, no cash, a gente vai ter as LFs, que a gente pode considerar que é um risco de crédito, mas a gente não tem risco corporativo, só bancário. A gente sofre um pouco com essas LFs, elas abriram, mas como a gente tem muita liquidez, muitas vezes a gente consegue até aproveitar um pouco para comprar bons ativos com spreads maiores. Mas a gente pode sofrer, sim, no cash com as LFs. No Benquist, não. O Benquist é puro, não tem nada de LFs, só tem termo e operação compromissada. Então, essa diferença, eu acho que é só importante o cotista entender que no cash, a gente tem LFs de bancos. A gente não tem debêntures, não tem CRIs, não tem CRIs. A gente tem LFs de bancos de primeira linha, que eles podem, em eventos mais extremos, abrir, mas eles tendem a abrir bem menos do que ativos que têm um risco de crédito mais alto, ou setores que estão mais afetados, como está acontecendo hoje recentemente. É isso. Agora, vamos para o outro lado da mesa? Vamos para o teu lado da mesa? Vamos falar aí do Veiron. É Veiron que fala? Veiron. Veiron. Está certo. Vamos falar aí do Veiron, que estratégia vocês usam, como é que vocês acham e associa um pouco da estratégia que vocês usam do que você está enxergando hoje no mercado. Está perfeito. E no final, eu vou te fazer uma pergunta, aquela pergunta para matar ou morrer. Está bom. Vamos lá. Vamos agora para o lado da mesa de renda variável. Na V8, a gente gosta, eu acho que dá para perceber quando a gente fala dos fundos de renda fixa, de oferecer produtos diferentes, diferenciados do que a gente tem no mercado. A gente tem bons gestores, nosso mercado é bastante competitivo e a gente gosta da ideia de trazer produtos diferentes, produtos que agreguem alguma coisa seja na mesa de renda fixa, seja na mesa de renda variável. Na mesa de renda variável, seguindo essa filosofia, a gente montou um produto Long Only e mais recentemente um Long & Short de bolsa que usa uma estratégia sistemática, estratégia de fatores. A gente trouxe essa estratégia que é muito utilizada já lá fora e é uma estratégia que segue parâmetros objetivos. A gente tem backtests, estudos estatísticos que formatam estratégias para a gente e a gente executa esses modelos ali ao longo do tempo. Então, o Veiron, por exemplo, é um fundo bastante pulverizado de ações. Hoje ele está com um pouco mais de 40 papéis, está com 41 papéis. É bastante coisa. E esses papéis a gente escolhe com base em modelos sistemáticos. Então, a gente entende e dentro do Factor Investing a gente entende que existem certas características nos papéis que simplesmente por você ter um portfólio que está levado para aquelas características, independentemente das teses específicas dos papéis, você tende a gerar alfa sobre a bolsa. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Empresas que negociam com valuation descontado. É uma característica que tende a bater a bolsa no longo prazo. Então, se eu montar portfólios de empresas que têm valuation descontado e a gente consegue medir isso objetivamente através de múltiplos de valuation, preço-lucro, EV receita, enfim, diversos múltiplos. Se a gente montar portfólios que estão sempre ali comprados em empresas mais baratas do que a média, a gente tem uma tendência de gerar um prêmio de risco ali sobre a média da bolsa. Mesma coisa, fatores de qualidade. Empresas que têm margens mais altas, empresas que têm um nível de investimento mais baixo, um nível de endividamento mais baixo, empresas que tendem a performar melhor do que a média. Da mesma maneira, objetivamente, a gente consegue criar rankings das empresas que têm maior rentabilidade, maior margem, empresas menos alavancadas de comprar aqueles papéis. e diversos outros fatores. Como geração de caixa, pagamento de dividendos. Hoje a gente olha para mais de 80 fatores, a gente faz isso tudo de forma computadorizada mesmo. E aí a gente já balanceia o fundo, sistematicamente. A mesma coisa a gente faz no long and short. A diferença é que ao invés de a gente comprar só uma carteira, a gente ter só uma carteira comprada, a gente tem também os piores papéis. Então a gente compra os melhores papéis e vende a descoberta os piores papéis. Tenta capturar o prêmio entre esses dois. E aí eu tenho curiosidade para o long short. No long short você faz long short somente intracetoriais ou você chega a ter coisas intersetoriais, assim, bem, tipo, estou long em... Estou só um exemplo, tá? Não sei se é essa. Estou long em Itaú e estou short em CSN. Ou não? É só intracetoriais. Não, isso é uma boa pergunta, assim. Até porque a gente recebe muito essa pergunta de quem está tentando entender o long and short. Na estratégia de fatores, como que a gente faz? Hoje, no long and short, a gente só roda a nossa estratégia dentro do IBRX. Então ali, aqueles 100 papéis, mais ou menos, dá um pouco menos porque a gente tem alguns outros filtros. Dentro daqueles 100 papéis, o que a gente faz é... A gente cria um ranking com base no score daquelas características que eu comentei. Então eu sei que o melhor papel é um papel que está com valuation interessante, que ele tem qualidade, que ele tem momento, né? Então, diversos fatores, ele está lá no topo do ranking. E o papel que está no lado oposto, ele tem o oposto dessas características. Então, no book long and short de fatores de factor investing, o que a gente faz é a gente compra o topo do ranking e vende o fundo do ranking. Então eu estou comprando um book de 25 ações, alguma coisa no sentido, vendendo o book mais ou menos de 25. Então não é um long short de pares, é um long short de um grupo de ações contra outro grupo de ações. Perfeito. É isso. E aí, eventualmente, o que pode acontecer? Você pode ter alguns vieses setoriais. Sim, claro. Você pode ficar long em um setor, net long em um setor, net short em outro setor. A gente faz um pouco desse ajuste, né? A gente não consegue fazer perfeito de ficar net zerado em todos os setores. A gente pode ficar um pouquinho comprado, um pouquinho vendido, né? Hoje, por exemplo, a gente está um pouquinho comprado em materiais básicos, a gente está mais vendido em consumo discricionário. Isso tudo, ele é um fruto do ranking. Não é um call nosso de que são os setores. Nosso modelo está mandando a gente ficar comprado nisso. Então, a gente faz esse long em short e um ponto interessante a gente faz neutro, tá? Então, a gente faz mais ou menos o... Ele vai ficar com caixa todo dentro de casa, porque eu faço a compra do book mais ou menos o financeiro igual a venda que eu faço. E aí, só para complementar, eventualmente eu posso ter um direcional nesse book, né? Os betas desses books podem ser diferentes. A gente faz o head desse beta. Então, realmente, ele é um book que não depende da direção do Ibovespa e o caixa a gente deixa aplicado numa carteira de LFTs, né? Então, a gente tem também o carrego do CDI, que é uma coisa muito interessante para o cenário atual. Isso é bom explicar, porque só para vocês entenderem, como é neutro, o caixa fica na renda fixa, que pode ficar no LFT, ou mesmo em algum fundo da casa, certo? Seja no cash, por exemplo. A gente tem um pouquinho no cash, inclusive. Então, o caixa fica rendendo ali, vamos dizer assim, o CDI e o fundo vai fazer um diferencial positivo ou negativo em relação ao CDI de acordo com o retorno desses long short, dessa long short entre uma carteira e a outra carteira de ações, né? Exato. Pelo que eu entendi, estão lá os 25 melhores no primeiro quartil. Exato. Contra o último quartil, não é isso? E o long gone, ele segue a mesma lógica, só que a gente só compra o topo do ranking. Só compra o primeiro quartil, vamos dizer assim. E como, vamos lá, a gente não tem tanta preocupação com ter BTC disponível, até aluguel disponível, a gente roda também em papéis small caps. Então, a gente tem algumas small caps no long only também que a gente não tem esses caras lá no long short. Porque senão não tem papel disponível. Essa é outra coisa interessante de se entender, porque para fazer o long short, tem um outro operacional que é encontrar a disponibilidade desses papéis que vão ser shorteados. da disponibilidade. O aluguel tem que estar ali e tem que ter cuidado para não tomar um short squeeze em alguma posição específica. O short, ele é muito mais difícil mesmo de você cuidar dele, vamos falar assim. Então, a gente realmente tem um cuidado mal dele, um acompanhamento mais de perto dele. E até pode ser que tenha liquidez em algumas dessas small caps. A gente sabe que tem, mas na formatação, nos backtests, a gente preferiu ser conservador e rodar num universo que a gente sabe que vai ter liquidez independentemente. A gente não quer ter essa dor de cabeça de a gente achar que ia ganhar um prêmio porque ia estar ganhando dinheiro nas small caps, mas na hora que a gente vai tentar operar, não tem BTC para a gente operar e a gente não consegue. Então, a gente preferiu ser conservador e excluir esses papéis menos líquidos, menores. Então, essa é um pouco da cabeça da mesa de renda variável. É diferente, porque eu acho que a maior parte dos investidores está mais acostumada com o gestor fundamentalista e discricionário, que é aquele gestor que olha o fundamento, faz um fluxo de caixa descontada, um valuation do papel. Faz um top down e chega lá embaixo, faz um fluxo de caixa e escolhe os papéis. A gente faz, o nosso dia a dia é bem diferente. A gente usa os meninos lá que me ajudam, basicamente, a gente faz backtests, a gente faz bastante coisa diferente ali, mais ligado à estatística até do que finanças corporativas em alguns momentos. Mas é bem interessante, é um modelo bem legal, porque ele protege você contra os viés humanos, vamos falar assim. A gente, principalmente em momentos difíceis como os que a gente está vivendo hoje, isso ajuda bastante você a continuar rebalanceando. A gente está em um momento muito difícil para a Bolsa, a gente sabe que se a gente continuar com essas perspectivas negativas para crescimento, a questão política, a questão de juros, o direcional da Bolsa tende a ser ruim, mas a gente sabe que ao longo do tempo existiram momentos de mercado de baixa que a gente já conseguiu testar como que essa estratégia se performou, e a gente entende que tem um valor esperado positivo ali da gente continuar seguindo essa estratégia, mesmo estando em um mercado ruim. Então, a gente continua executando isso, independentemente da minha opinião pessoal sobre o que vai acontecer com o governo, se eu acho ele bom ou ruim, se eu acho que o juro vai subir mais ou se vai cair, a gente acaba ficando menos exposto a esse tipo de decisão discricionária, e isso é bastante interessante, ajuda bastante o dia a dia. E há quanto tempo que o fundo existe? O Veirão existe há três anos, a gente começou ele praticamente na pandemia, a gente recentemente ganhou as estrelas Morningstar, inclusive, é uma janela que é muito ruim para a Bolsa, então assim, você não vai conseguir ter um retorno relevante, mas a gente conseguiu ficar ali entre os dez melhores em termos de risco retorno. Eu acho que muito para a gente ser pulverizado, a gente é bastante pulverizado, a gente não concentra muito fundo nenhum qual específico, e isso ajuda bastante. E o Speedway é um fundo mais recente, ele não tem seis meses ainda, a gente começou ele em novembro, então a gente não pode divulgar retorno. Não pode divulgar retorno ainda. Mas ele está dando super bem, mas daqui a pouquinho vai poder. Agora, para quem se interessou pelo fundo, a pergunta a pergunta de vida ou morte é assim, você falou que o fundo é pulverizado, mas se hoje você fosse tomar e quem está assistindo a gente gosta de Bolsa, sempre gosta de perguntar esse negócio, eu não vou te perguntar dos papéis, mas eu vou te perguntar de setores. Quais são aí, vai, dois dos melhores setores da Bolsa hoje em dia e dois dos piores setores da Bolsa para vocês na visão de vocês hoje em dia? Falando mais da visão dos modelos, vamos falar assim, o que os modelos estão apontando para a gente. Acho que a gente tem visto um crescimento de materiais básicos e energia, petróleo, petróleo e gás, eles têm ganhado um pouco mais de relevância na carteira. Materiais básicos até tinham ganhado mais relevância ao longo do tempo e nesses últimos rebalanceamentos que a gente tem feito estão diminuindo um pouco. A gente viu algumas revisões negativas de Vale, Usiminas, Gerdau, isso tende a afetar negativamente a alocação do fundo nesse setor e petróleo e gás vem subindo. Negativamente, falando de dois, negativamente, o consumo discricionário tem um peso bem baixo. No Speedway, inclusive, o modelo tem ficado net short em consumo discricionário. Eu acho que é o que chama mais atenção mesmo como um setor que está com peso... E tem algum papel nesse setor que se destaque mais negativamente? Ou o setor como um todo? O setor como um todo eu acho que faz mais sentido porque como a gente é muito pulverizado os pesos são bem parecidos entre os papéis. A gente... Os pesos são realmente bem parecidos. Uma posição grande para o Veiron, por exemplo, é uma posição de 5%. E aí a gente tem posições que vão variar entre 1% e 5%. Então não tem nenhuma grande posição que vai explicar. Mas quando você vai somando as alocações setoriais você pode chegar num overweight, por exemplo, em materiais básicos como a gente carregou por algumas semanas aí nas últimas semanas o fundo estava com um overweight bem relevante em materiais básicos. Acho que financeiro é um setor que a gente tem visto alguns papéis começando a aparecer mais. Mas diria que por aí. O cenário direcional pegando o gancho a gente continua num cenário muito incerto. Acho que principalmente ligado lá fora, a gente viu no começo do ano um rally muito não só no começo do ano desde outubro o S&P um rally muito forte. A bolsa lá fora um rally muito forte. E puxando até para o lado da mesa de renda variável quando você olha por baixo do capô desse movimento no detalhe você vê que os papéis que foram os grandes perdedores do ano passado foram os papéis que puxaram esse movimento. Que é o que a gente chama no mundo dos fatores de momentum crash. que é quando os papéis que são os vencedores eles rapidamente por algum motivo de uma mudança de tese setorial ou até por um short squeeze como teve muito mais caro do que aconteceu agora você tem os grandes perdedores performando muito bem e os papéis que eram os grandes ganhadores nos últimos 12, 6, 3 meses performando muito mal. Então isso aconteceu você teve um pouco de fôlego na bolsa lá fora e isso deu por algum tempo uma sensação de que talvez o Fed lá fora iria conseguir controlar a inflação sem causar um estrago mais forte na economia. E parece que isso mudou de forma relevante nas últimas semanas principalmente desde o último dado de inflação que saiu no final da semana passada. Então você já vê juros lá fora voltando a subir juros de 2 anos praticamente devolveu tudo que tinha caído juros de 10 anos subindo muito o S&P já voltando mais forte então o mercado direcional lá fora já começa a ficar pior de novo. E quando você soma isso com um cenário ainda muito incerto político aqui dentro que a gente político, fiscal político, fiscal inflacionário a gente já está provavelmente mais perto do a gente está provavelmente perto do fim do ciclo da Selic. Talvez até essa crise de crédito que a gente viu recentemente ajude um pouco a enxugar a liquidez no mercado porque a gente tem visto dificuldade inclusive de outras empresas outros setores captarem então você acaba reduzindo realmente a liquidez no mercado mas você ainda tem o juro muito alto então no direcional da bolsa o que a gente tem visto conversando com alocadores com clientes é que o custo de oportunidade de você estar ali principalmente para investidor que tem uma janela mais curta de curto prazo é muito alto é alto você deixar de lado 1% ao mês o cara que está olhando 2 anos na frente apenas está com um custo alto é um custo de oportunidade muito alto então eu acho e até sem puxar a sardinha para o meu lado porque a gente toca um fundo long only além do long and short nosso long only inclusive é maior então eu acho que esse investidor que tem um horizonte mais curto ele tem um cenário mais desafiador agora o que a gente consegue a gente sabe que acontece quando você está falando em janelas mais longas hoje a gente está na janela do Ibovespa que é muito ruim quando você olha no micro dos papéis você tem valuations extremamente descontados então o investidor que tem um pouco mais de capacidade de correr risco que esse investidor que tem capacidade de ter um horizonte mais longo cinco anos para frente ou investidor que não tinha nada de bolsa e tem um horizonte mais longo eu acho que pode ser interessante ter um pouco de bolsa sim porque quando a gente olha para o passado você comprar a bolsa nessas janelas onde você está tendo esse retorno negativo e de fato quando você olha para o valuation dos papéis no micro a bolsa como um todo ela parece barata pode ser um barato que vira caro no curto prazo pode ser que no curto prazo vira caro se a gente tem um marco fiscal que não é crível que vai sair provavelmente em março abrir alguma coisa pode ser que piore o juros pode ser que estresse o juro longo ainda não voltou desde que estava antes da eleição então no curto prazo você tem muita vó ali na bolsa e muito risco então o investidor que tem um horizonte curto é difícil de justificar na minha visão sair do CDI que aí o cash o bem que seria um produto muito mais adequado para ele agora o investidor que tem a capacidade de aguentar essa volatilidade de ter uma janela mais longa ele está assim e ele pode ir acumulando essa posição aos poucos você não precisa você não precisa comprar você tem zero de bolsa você levar seu portfile para 10 você não precisa fazer isso hoje de hoje para amanhã para 10 para 20 você pode ir acumulando isso agora eu só acho que tem que ter um certo cuidado assim com o que por isso que ou a pessoa decide e ela vai e contrata um motorista para ela no caso ela põe num fundo num bom fundo e o gestor desse fundo vai lá de acordo com a metodologia dele vai lá e faz essa seleção para ele ou se ela decidir sozinha acho que ela tem que ter bastante cuidado porque por exemplo eu estava vendo acho que mais ou menos 70% das empresas que fizeram IPO abriram capital nos últimos 2 ou 3 anos estão no prejuízo quer dizer estão no prejuízo se o cara comprou no IPO ele está com prejuízo 60, 70, 80% porque muitas delas fizeram IPO e veio um momento ruim de pandemia claro e não conseguiram alavancar os negócios estão com dívida o custo da dívida subiu e aí como é que fica então tem que ter cuidado e daqui para frente sei lá como vai continuar a situação do crédito você mesmo acabou de dizer que você enxerga que possa haver um enxugamento desse crédito disponível eu acho que a gente pode voltar de novo para o caso dos americanos acho que o ponto que você colocou é muito importante para o investidor individual o que a gente vê nas carteiras do investidor individual que gosta de fazer bolsa sozinho são posições muito mais concentradas isso significa ou seja é um investidor que tende a montar um portfólio de 3, 4, 5 ações e ele carrega ações que ele gosta por enfim N motivos e essas posições elas tendem a ser posições que tem um risco sistêmico muito grande imagina a pessoa que tinha 5 ações e uma delas era americana então o portfólio de ações dela ela sofreu muito sofreu bastante então acho que quando você investe através de um fundo você está conseguindo comprar mesmo gestores discricionários fundamentalistas não estou falando só do que a gente faz que a gente é mais pulverizado do que a média mesmo esses gestores eles tendem a ser mais pulverizados eles são mais ativos acompanham mais de perto das empresas e na minha visão com pouquíssimas exceções acho que faz mais sentido para o investidor individual ele estar alocado via fundos porque o grande diferencial de uma carteira de bolsa realmente é o prêmio que a bolsa te dá no longo prazo bolsa é uma classe de ativo que tem uma volatilidade enorme a volatilidade do Ibovespa é mais do que 20% 22, 23% ao ano isso significa que por mais que seja um risco é uma oportunidade também então você está numa janela como essa se você tem um marco fiscal positivo se a gente tem um benefício ou a bolsa lá fora começa a melhorar se o juro começa a cair bolsa é um tipo de ativo que pode andar 40% no ano 50% no ano então você tem um pouco desse ativo aquela pimenta ali no seu portfólio que ao longo do tempo vai te gerar um prêmio a mais que vai fazer uma diferença então você tem um pouquinho daquilo no portfólio é legal agora não você pegar todo o seu patrimônio e comprar em 5 empresas você está correndo um risco está correndo um risco muito expressivo sem dúvida alguma cara excelente acho que é isso falamos da da V8 da história da V8 da equipe falamos bastante dos fundos as características desses fundos a metodologia que vocês têm vamos aí da tua visão cenário cara acho que está excelente quero te agradecer mais uma vez Gilberto por ter aceito o convite agradecer a V8 e todo o time por estarem aqui com a gente nesse nosso Entre Touros e Ursos esse podcast aqui da Terra Investimentos foi um prazer e a gente está sempre à disposição o prazer foi nosso a gente que agradece